Ótima noite para você que está aqui com a gente, tudo bem? Você que está acompanhando a gente pela internet, tudo bem com você? Obrigado por estar conosco, muito bom a gente repartir a Palavra de Deus e no meio da semana, para tudo, para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Eu não sei quantos de vocês perceberam, mas na internet eu vi muitas brincadeiras e ao longo do dia também, que hoje é um dia diferente. Hoje é dia de quê? Alguém sabe? Dia da mentira. É engraçado como o pessoal comemora o dia da mentira. Eu me lembro no colégio, estudante e tal, gente, o dia da mentira era terrível, você não sabia o que era verdade e o que não era. Vinha a menina falando que queria terminar com o namorado, e às vezes era verdade, esse é o pior. Vinha a colega ali falando de uma coisa, ia ter prova, não ia, era uma bagunça, ensino médio, você imagina. Dia da mentira. E ao longo do dia, vendo ali no Facebook, na internet, as pessoas postando e falando, eu fiquei pensando, não é mentira? Interessante, não é claro que é uma brincadeira, isso tudo está aí no povo, não é também assim, essa malícia. Mas eu fiquei pensando, o que a Bíblia fala mais ou menos sobre isso? E aí eu me deparei com um texto que está num capítulo que eu gosto muito, e eu convido você a abrir. João, capítulo 14, no versinho 6. Olha só, João 14, verso 6. Em contraste de tudo que a gente vê hoje, não só hoje, mas no nosso mundo, onde a mentira é supervalorizada, em João 14, verso 6, Jesus Cristo diz, Gente, esse capítulo 14, onde está essa afirmação de Jesus, dizendo que Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é um caminho, perdão, é um capítulo muito interessante para mim, eu gosto muito dos versos que estão aqui, em especial o verso 1, 2 e 3. E é nesses três versos que eu gostaria de me atentar nesta noite, nessa reflexão. Vamos ler aí, acompanhem. João 14, verso 1 ao verso 3. Sei que muitos vão saber de qual, é um dos meus versos preferidos. Diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Gente, que texto gostoso, que palavras maravilhosas, Jesus Cristo, e é o próprio Jesus, isso aí o da boca dEle, traz para nós nessa noite. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em Jesus. Por quê? Porque na casa dEle há muitas moradas, e Ele fala, eu vou lá, vou voltar, e vou buscar vocês, para vocês morarem comigo. Que coisa maravilhosa. Esse texto é muito profundo. Quantas vezes eu já não fui consolado por essas palavras, e sei que é o caso de vários de vocês também, encontrando nessas palavras de João 14, Alento, Descanso e Tranquilidade. Agora eu convido você a analisar o contexto dessa passagem. Se olhando só o texto, já é muito gostoso para a gente, são palavras muito fortes de Jesus para nós hoje. Se a gente entender um pouco quando ela foi dita, você vai ver que tem muito mais a ver conosco do que às vezes a gente imagina. No capítulo 13, fala um pouquinho do contexto dessa afirmação de Jesus. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas o subtítulo da minha Bíblia aqui, no capítulo 13, diz assim, Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 13, verso 1, diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E no verso 2 diz, Durante a ceia. Pastor, quando essas palavras foram ditas por Jesus? Aqui vem dizendo um pouquinho. Primeiro, eles estavam na Páscoa. Um dia antes da Páscoa. A Páscoa que nós comemoramos essa semana, estamos aí na Semana Santa, uma semana especial, ela já era comemorada desde aqueles tempos e era muito importante. Até hoje, é um feriado importante para os judeus e também para nós cristãos. E aqui nós vemos, dizendo que Jesus estava ali um dia antes da Páscoa e ele convidou os discípulos para jantar, aqueles que ele amava, e eles se reuniram para fazer uma refeição. E é curioso, se você ler a partir do verso 2, verso 3, você vai ver o tanto de coisas confusas que aconteceu naquele dia. Primeiro, Jesus combina um jantar, ok, e eles chegam para jantar, só que na entrada ali na porta, eles já têm um problema. Naquela época, eles comiam em mesas bem baixas, então, era muito comum, principalmente naquela região, se sentar ao chão para comer. sentava-se no chão e comia em mesas muito baixas. E o alimento, ele ficava muito próximo aos pés. E naquela época, não tinha asfalto, não tinha ainda o concreto que a gente tem hoje, andavam em estradas ali de terra, e os pés ficavam muito sujos. Então, era comum, quando alguém ia comer, lavar as mãos e também lavar os pés por questões de higiene, questão ali de pureza. Sempre que eles chegavam em um lugar para comer, alguém vinha lavar o pé, as pessoas estavam entrando, geralmente eram um empregado, era um serviçado, um escravo. Só que naquele dia, quando eles chegaram ao jantar, Jesus combinou e os convidou, não havia ninguém para lavar os pés deles. E se você olhar nos capítulos anteriores, os discípulos tinham algumas rixas, porque eles falavam, não, Jesus é o Messias, ele aí vai ser um rei aqui na terra, vai ser um governante, e eu quero ser o primeiro ministro, não, eu quero ser o ministro da fazenda, eu quero ser aquilo. a ponto de chegar uma mãe de dois dos discípulos e falar, olha Jesus, um pedido especial, quando você for rei, que um filho meu fique à sua direita e outro à sua esquerda, você pode atender esse pedido para mim? E os discípulos ficavam brigando, não, quem é o mais importante, quem é o melhor? E nesse contexto, eles chegam ali para jantar, e não tem ninguém para lavar os pés deles. Isso para a gente é meio estranho, poxa, lavar o pé, mas no contexto dos discípulos, o discípulo que se ajoelhasse para lavar os pés dos outros, ele estaria admitindo que ele era inferior a todos os que ali estavam. Por isso que ninguém quis fazer. E ali a Bíblia, ela deixa claro isso, que ficou aquele clima, ali chegando, ninguém queria lavar, e aí, o que vai acontecer? Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, pega um balde, uma toalha, se agacha e começa a lavar os pés dos discípulos. Gente, isso para eles foi muito assustador. Jesus lavando os pés deles. Isso para nós é bonito, é lindo, mas para eles, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e no conceito deles, Messias, assim, Filho de Deus, era autoridade, e tinha que estar em cima, por cima de tudo. Como assim Jesus lavava o meu pé? Foi tão assustador, que Paulo, ele diz aqui, e eu vou até ler, para não perder a profundidade aqui do que ele diz, Pedro, perdão, no verso 38, ele fala assim, verso, não, perdão, verso, verso 7, verso 8, disse Pedro, nunca me lavarás os pés, olha só como era assustador para ele, nunca você vai me lavar o pé, Jesus, e Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo, e então Pedro lhe pediu, verso 9, Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça, e declarou-lhe Jesus, quem já banhou, não necessita, se não lavar os pés, Pedro olhou e falou, Jesus, você não vai lavar meu pé não, não posso deixar isso acontecer, Deus falou, olha, senão você não vai ter parte comigo, e ele, Pedro, do jeito que era, então lava o corpo inteiro, ele disse, não, só o pé é suficiente, gente, olha que noite confusa, ok, a história não parou por aí, depois disso, eles entram, sentam-se para comer, e no meio do jantar, Jesus fala para eles, o seguinte, fala, olha, um de vocês que estão aqui, os meus doze discípulos, meus doze melhores amigos, um de vocês vai me trair, gente, como assim, os discípulos, estavam com Jesus ali, há meses, há anos, eram amigos, os chegados, primeiro, como alguém pode trair o Messias, ainda mais um dos mais próximos, será que serei eu, serei aquele, imagina o clima que ficou, um olhando para o outro, como assim, vai trair essa noite, como, onde, confusão, depois, no verso 33, Jesus olha para eles, e diz, que vai para um lugar, onde eles não vão poder, como assim, verso 36, ele fala isso de novo, diz, olha, estou indo, e Pedro, não, mas eu não posso ir, Jesus fala, não estou, eu vou para um lugar, que vocês não vão poder ir comigo, como assim, na cabeça dos discípulos, a visão que eles tinham do Messias, como disse, aquele governante, que ia implantar um governo perfeito, ali, no reino de Israel, ia libertar eles, do cativeiro de Roma, ia resolver todos os problemas, na terra, como assim, ele ia embora, ia para um lugar, que os discípulos não iam poder ir, gente, foi um jantar, muito confuso para os discípulos, o chão deles saiu, naquelas afirmações, Jesus, depois, Judas sai, sem falar nada, depois, no verso 38, ele fala, que Pedro, o discípulo, o querido de Jesus, um dos mais próximos, fala, Pedro, essa noite, você vai me negar, três vezes, antes do galo cantar, como assim, eu te negar, jamais, isso vai acontecer, imagina os outros discípulos, pensando, poxa, se Pedro, que é Pedro, vai negar Jesus, o que vai acontecer com a gente, gente, foi um, sabe, notícia pesada, atrás de notícia pesada, e os discípulos ficaram sem chão, tudo o que eles acreditavam, tudo o que eles sonharam, tudo o que eles deixaram, para trás, para seguir Jesus, agora, em alguns minutos, Jesus colocou tudo no chão, às vezes, isso acontece com a gente também, às vezes, parece que assim como aconteceu com o Jó, de uma hora para outra, um acontecimento, uma situação, uma palavra, tira o nosso chão, às vezes, alguém, que a gente perde, às vezes, um emprego, que a gente perde também, às vezes, um amigo, que nos trai, às vezes, um familiar, que deixa a desejar, nesse contexto de incerteza, nesse contexto, querido amigo, que está na internet, nesse contexto, de preocupação, onde os discípulos perderam o chão, Jesus respira fundo, olha para eles, e diz, não se turbe, o vosso coração, credes em Deus, acredite também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for, e vos preparar um lugar, voltarei, e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, você vê como essas palavras, soaram profundas, para os discípulos, naquele momento, de incerteza, de preocupação, faz muito mais sentido, ler esse texto, e eu vejo que, essa, esses três versos, está a solução, para todas as adversidades, que eu e você, enfrentamos a nossa vida, todas as situações, em que assim como os discípulos, a gente perde o chão, nós podemos acreditar, e seguir os conselhos, que Jesus deu aqui, o primeiro deles, no verso 1 diz, não se turbe o vosso coração, em outras palavras, não fique preocupado, gente, como é difícil, não ficar preocupado, no meio de uma dificuldade, gente, isso aqui é um exercício, quase que angelical, você está passando, por um problema, está passando, pelo vale da sombra da morte, e ali no meio, você conseguir, não se preocupar, que coisa difícil, mas esse é o conselho de Jesus, e não só um conselho, porque essa frase aqui, no original, ela está no imperativo, Jesus dizendo, olha, não se turbe o seu coração, não fica preocupado, ponto final, nos momentos de dificuldade, nos momentos de adversidade, você pode tomar isso, como para você, Jesus Cristo, dizendo, mandando, não fique preocupado, eu não sei se você tem, mas eu tenho, sabe, um sério problema, com as pessoas, que elas, falam para a gente, ficar tranquilo, mas não dão a solução, não sei o que aconteceu, às vezes a gente está ali, correndo, cabeça cheia, tem que fazer isso, um monte de pepino, um monte de problema, chega alguém e fala, relaxa, fica tranquilo, não preocupa não, tá, mas o que eu faço? Ah, vai dar um jeito, vai dar certo, o que faz sentido, no fim, parece que tudo se arruma, mas tem gente que fala, fica tranquilo, mas não fala o que você faz, Jesus ele não fez isso, ele fala, olha, fique tranquilo, não se preocupe, sabe o que eu tenho que fazer? E ele responde, creia em Deus, e creia em mim, em primeiro lugar ele fala, acredite em Deus, e quando ele fala Deus, a palavra que ele usa, para mostrar Deus, é um Deus que o povo já conhecia, que eles conheciam através da história do seu povo, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que salvou o seu povo, é o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que guiou Davi, o Deus que ajudou Elias, o Deus que deu o seu próprio filho ali por amor, esse Deus, Jesus está dizendo, olha, acredite nesse Deus, e essas palavras de Jesus, são para nós hoje também, nos momentos de dificuldade, adversidade, não se preocupe, mas o que eu faço pastor, crê em Deus, confie em Deus, leia a Bíblia, e você vai ver, o quanto esse Deus, já foi fiel para o seu povo, converse com pessoas, e você vai ver, o quanto esse Deus, foi fiel para o seu colega, para a pessoa que está aí do seu lado, e sem dúvida nenhuma, esse mesmo Deus, vai ser fiel para você, e vai ser fiel na sua vida, crê em Deus, segundo lugar, Jesus fala, crê também em mim, não apenas crê em Deus, mas crê em mim, Jesus diz, eu que sou enviado aqui, para mostrar o Pai para vocês, e Jesus fala com propriedade, de quem já esteve anos com eles, de quem pisou nessa terra, de quem sabe o que eu e você estamos passando, se você olhar os deuses aí da história, os deuses que a maioria das religiões seguem aí fora, você vai ver deuses que estão longe, que não querem se relacionar com a humanidade, que estão lá, e o ser humano cá, mas o nosso Deus, o nosso Jesus, ele deixou o céu, se tornou um ser humano, e veio andar descalço, no chão empoeirado dessa terra, o nosso Deus, o nosso Jesus, mais do que ninguém, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é passar dificuldade, ele sabe o que é perder um amigo, ele sabe, ele sabe, sem dúvida nenhuma, ao longo dessa semana, lendo alguns textos bíblicos, sobre semana santa, eu vi, o texto que fala, Jesus diante de Lázaro, ele chorou, Jesus chorou, gente, como é forte, Jesus chorou, Deus, Jesus, naquele momento, chorou, mostrando para o ser humano, que ele sofreu, ele sentiu, ele perdeu, e ele sabe sim, o que você está passando, não fique preocupado, crê em Deus, e crê em Jesus Cristo também, depois, ele mostra, em que nós devemos acreditar, depois de mostrar em quem, ele fala, porque, sabe por que vocês tem que acreditar, e ele dá uma promessa, que é a promessa, mais magnífica da Bíblia, verso 2, ele fala, porque na casa de meu pai, há muitas moradas, acredita em mim, na casa do meu pai, tem muitos quartos, tem uma versão que fala quartos, eu fico imaginando, aquela casa grande, cheia de quartos, poxa que gostoso, está com a família, ele fala, na casa do meu pai, tem muito quarto, e depois de falar isso, ele fala, olha, eu vou preparar-vos um lugar, eu vou preparar-vos um lugar, verso 3, ele não apenas vai, como ele vai voltar, e não apenas vai voltar, como vai levar os seus filhos, para que onde ele estiver, nós, os seus filhos, estejamos juntos com ele, você pode acreditar nisso, você pode, você deve acreditar nessa promessa, Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, ele não mente, e quando eu olho para isso aqui, e falo, gente, Deus não mente, se Deus falou que ele está no céu, que ele vai voltar, que ele vai me levar, isso é verdade, por mais que às vezes demore, por mais que às vezes, na minha concepção, possa estar passando do tempo, ele sabe o melhor, ele prometeu, ele vai cumprir, nunca se esqueça disso, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele falou, vou para o céu, preparar um lugar, vou voltar para buscar vocês, não só vou voltar e ficar aqui, não vou levar vocês para morar comigo, porque eu não vou querer mais ficar longe, que promessa maravilhosa, que palavras maravilhosas, de Jesus Cristo, para mim, e para você nessa noite, talvez você esteja passando por uma adversidade, talvez você não, sua vida esteja tranquila, mas você conheça alguém, que está passando por um problema, talvez você, querido amigo, que está acompanhando a gente pela internet, esteja assim como os discípulos, passando por uma situação complexa, nesse momento, esse texto, é para você, não se preocupe, crê em Deus, crê em Jesus, e nunca se esqueça, que Jesus foi para o céu, ele vai voltar, vai te buscar, e te levar para morar com ele, permaneça firme, permaneça firme, nessa promessa, guarde esse verso, no seu coração, guarde essas palavras, no fundo do seu coração, para que elas possam te sustentar, nos momentos de adversidade, é muito lindo ver, na história dos discípulos, que depois de todas essas palavras, de Jesus, palavras pesadas, depois dessa tranquilidade, que ele deu, de falar, olha, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo, aquela noite, foi uma noite terrível, um dos discípulos o traiu, Pedro o negou, três vezes, Jesus foi preso, no dia seguinte crucificado, morreu, mas no domingo, ressuscitou, não apenas ressuscitou, como 30 dias depois, alguns dias depois ali, de ficar com os discípulos, de conversar com ele, ele já começou, a cumprir essa promessa, e a Bíblia diz, que ele subiu ao céu, ele foi para o céu, e um terço, dessa promessa, já está cumprida, nesse momento, ele está lá, cuidando da gente, e preparando a nossa cama, ajeitando o seu lençol, o lençol da sua casa, o lençol do seu palácio, e eu não sei, se você vai querer ter um palácio, mas assim como, um colega meu, compartilha o sonho dele, que ele disse, olha, Victor, eu não quero ter um palácio no céu não, eu quero ter, quero ter um flatzinho, sabe, um duplex, um bem pequenininho, tal, eu falei, mas por que rapaz, você vai poder ter palácio, uma casa cheia de quatro, ele falou, não, não vou nem parar em casa, vou viver viajando, ele adora viajar, tanto é que ele está no Líbano agora, um abraço para você, Júnior, e eu fiquei pensando, que coisa legal, a gente não só no céu vai morar, não só vai ter uma casa, um apartamento, eu não sei o que você quer, o que você vai ter no céu, mas a gente vai estar na presença de Jesus Cristo, o nosso Criador, o Deus, que veio à terra e que morreu por nós, só isso já é motivo de alegria tremenda, você vai poder conhecer outros lugares, conhecer outros planetas, conhecer outras pessoas, gente, o céu é um lugar incrível, que não dá nem para descrever, Páscoa é isso, Páscoa é Jesus, Páscoa é sacrifício, Páscoa é ressurreição, Páscoa é Jesus Cristo, prometendo que vai voltar, e vai nos levar para morar com Ele, comemora Páscoa, pode comer chocolate, pode dar para o seu amigo, pode receber também, não tem nenhum problema nisso, mas não se esqueça, do principal motivo, e do principal ser, que a Páscoa representa, que é Jesus Cristo, e que se nessa Páscoa, assim como na Páscoa dos tempos de Jesus, você como os discípulos, estiver passando por um momento difícil, fica tranquilo, confie em Deus, confie em Jesus, e nunca se esqueça, que Ele já já vai voltar, para nos levar para morar com Ele, quantos aqui acreditam nessa promessa? Deus seja louvado, nunca se esqueça disso, nunca tire isso dos seus olhos, Jesus vai voltar, e vai te levar para morar com Ele, convido você da maneira que você está, fechar os seus olhos, e juntos nós fazemos uma oração, querido Deus, muito, muito obrigado, por essas palavras profundas, aqui de João 14, obrigado, porque o Senhor nos promete, o céu, estamos numa semana especial, em que o mundo comemora, a Páscoa, e Deus, aqui estamos, para comemorar, a verdadeira Páscoa, o sacrifício, do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse sacrifício, possa ser real, na nossa vida, que Jesus, possa nascer, no coração de cada pessoa, que levantou a sua mão aqui, o aceitando como seu salvador, Santo Deus, talvez alguém aqui, esteja nessa Páscoa, assim como os discípulos, naquela Páscoa, passando alguma dificuldade, algum momento, de tribulação, onde, talvez esteja perdendo o chão, querido Deus, sussurre, no ouvido dessa pessoa, as mesmas palavras, que foram ditas, para os discípulos, ajuda-nos a confiar em ti, acreditar mais em Deus, acreditar mais em ti, Jesus, e também, nunca perder de vista, o céu, Pai, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa convicção, abençoa e aquece, o coração de cada um de nós, que aqui estamos, é o nosso pedido sincero, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Amém. Amém. Amém.